Relato, O Socorro de Pai Cipriano Autor, Pablo de Salamanca Naquela noite fui me deitar sem maiores preocupações. Era o meio da semana e no próximo sábado, T.T. Souza faria uma feijoada onde reuniríamos algumas pessoas amigas. Pela madrugada, fui levado em desdobramento espiritual a um lugar desconhecido. Era a residência de alguém e a porta estava aberta. Ali próximo à entrada, de pé, senti uma forte vibração espiritual e, em pleno mundo astral, fui medianizado por Pai Cipriano, que estava num nível mais sutil do que eu. Sem qualquer cerimônia, a entidade começou a entoar uma canção e foi adentrando o local semi-escuro, enquanto curvava meu perispírito numa típica manifestação de preto velho. Eu, que atingi um certo grau de semi-consciência, não sabia o contexto da situação, mas pude entender parte das palavras da entidade que reproduzo na sequência. Lá tem mais de 40, mas joga nas costas de preto velho que ele aguenta. Isto era parte do que parecia ser um ponto cantado, cuja melodia se perdeu da minha memória. Pai Cipriano percorreu lentamente o local, atravessando alguns cômodos daquela casa, enquanto cantava. Não pude lembrar algo a mais da experiência fora do corpo, devido à semi-consciência, tendo despertado em minha cama, ainda com a melodia e o trecho da cantiga em mente. O dia transcorreu dentro da normalidade e, volta e meia, recordava da projeção astral, intrigado com a mesma. À tarde, quase noite, um primo me ligou. Ele me contou sobre um pedido de socorro de uma médium que, há cerca de seis anos, havia se mudado para outra cidade. Ela estava com problemas com o marido, que passou a desejar a separação insistentemente. Parecia estar em surto esquizofrênico, tendo acessos de agressividade intermitentes. A médium não queria se separar, até mesmo por eles terem uma filha pequena ainda. Assim que ouvi a história, compreendi o porquê Pai Cipriano havia me levado àquela desconhecida residência. A linha das almas já estava atuando para ajudar a médium. Também compreendi a cantiga do preto velho, que, na verdade, me alertava para a influência negativa de mais de 40 espíritos desequilibrados sobre aquele lar. Fiquei muito espantado com a situação. Por isso, compreendi que seria necessária uma oferenda para prestar um bom socorro à médium, já que, havendo uma extensa falange de obsessores em sua casa, um suporte bioenergético maior seria fundamental. Logo pensei na feijoada do próximo final de semana, entendendo que seria importante separar, antes, uma parte para oferecer aos pretos velhos, de maneira que eles tivessem ectoplasma em abundância para higienizar aquele lar em perturbação. Assim, comentei esta situação com o T.T. Souza. Para minha surpresa, ela me falou que já tinha esta ideia de retirar um pouco da feijoada do evento, do próximo sábado, para oferendar as santas almas benditas. No dia do encontro, assim fizemos, bem como realizamos um pedido especial de ajuda a médium aflita. Alguns dias depois, meu primo tornou a me ligar para dar notícias do caso. A jovem mãe estava agradecida porque tudo havia serenado em seu lar. Ela fazia questão de que sua gratidão chegasse até a mim e até T.T. Souza. A médium não sabia que Pai Cipriano já a estava ajudando antes mesmo de seu pedido chegar até nós. Aliás, nós médiums, aqui no plano terreno, somos basicamente instrumentos da espiritualidade. Salve os pratos velhos, adorei as almas.